Vem, 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 vem Um, dois, dois, três, um quilo! Bora, porra, bora, porra! Bora, porra! Ela sabe bem quem sabe falar no ouído dela Ela sabe quem põe fogo na festa Quilo na linha de frente Quilo na linha de frente, mano Quilo na linha de frente Quilo na linha de frente, mano Deixa a cena preparada Quem não tiver pronto não sustenta a caminhada É o plano de uma vida toda entrega Numa cena que prende, liberta e ensina Dominando a cada dia o futuro, o presente Queria pra amanhã não dar em nada Eu entreguei tudo que eu tinha pra essa vitória Se é minha, pondo a alma em cada linha Pra essa história ser contada e agora vai Ela me olhou diferente depois que eu decido O palco é, perguntei se a mami disse que ela se chama Clarice Que ela saiu com o Knutche e que só voltou com o Pelé Focou pros de fé, permanece em pé, né? Quer se entregar até vencer a maré Sem volta de ré, família mulher A tua postura em frente é o risco pra mostrar quem você é Eles tentam me alcançar e só comem poeira Dizem eu mato ou contrato o Knutche O menor não tá pra brincadeira Um quilo na linha de frente, outros só vão a frente Pra ser minha barreira Lembra os olhares do time que acabou com a tua carreira Trinta quilo foi uma deixa Já pra tu comer na minha mão, pausa pra reflexão Cê faz hype pra buceta e pra ter reação Reserva de magrão Nós é guerreiro e tu nunca passou da fronteira Tweetando de inteiro igual Rafa Moreira Estamos muito longe de mim Esplode nas caras Ela sabe bem quem sabe falar no ouvido dela Ela sabe quem põe fogo na testa Um quilo na linha de frente Um quilo na linha de frente, mano Um quilo na linha de frente Um quilo na linha de frente, mano Já cansei de falar pra vocês que Pelé de SG é o mais bravo do game Eles falam, falam, eles falam, falam E quando me vê a perna treme Ligas da TDD não criado O famoso caralho, o news é de sempre Sempre tô quarta-feira de fato com meus aliados Take family Pagar quando tem que entender que eu sou melhor Sou todos os melhores de ti, hum, ficar puto é pior Enquanto eles se matam nas letras Eu dormindo de letra Conta Marco Bobeira Como sempre sendo o melhor Vivendo a vida que eu quis Eles falam, falam nossa atitude diz Trem bala dos MCs tipo Jay-Z Quero ver mais niggas em Paris Espero ter tudo o que eu mereço pelo que eu fiz E o que me sou certo ou errado Faço o que eu preciso Aterriso no X um clonado Aterrorizando igual tornado, vish! É o crime é assim, noite sem fim Renesse Cuxa, ela o leva pra mim Falava que depois daqui queria ir lá pra casa É hoje fala quem que bota a cara e troca Um quilo na linha de frente Nós tropa o sol por semana E cês não ficam um dia sem falar da gente Grave batendo Bundas mexendo Pode vir em quente que eu já tô fervendo Dez milhões de volts dando choque na sua mente Sente um quilo no rec, padrão com desilha Vici igual entorpecente Flecha no calcanhar de Aquiles Rappers de playback Igual mili, vanilha, linha de frente Holyfield Sumo com os bucha, Copperfield Rebelde, Bart Simpson andando de skate Springfield Adivinha quem veio pro jantar? Explícito igual fratura exposta Você não gosta da um quilo Mas sua mina gosta Acidente nuclear Explode a pista, Fukushima Um quilo faz fumaça Rosa de Hiroshima Espanha nas caixas Ela sabe bem quem sabe falar no ouvido dela Ela sabe quem põe fogo na festa Quilo na linha de frente Quilo na linha de frente, mano Quilo na linha de frente, mano Coelec Bate no beito, fala que é o rap na rua Não é metade que fala na net Nós é rua, calçada, é beco, viela Conjunto, é morro, é pista, favela Negô, se ligou, chapou Que o som dos mano tá meca Explode as caixas, as track Você não sabe quem vem de lá Pronto pra atirar Primo, prepara as armas Que vamos pra guerra Você sabe que nós que tá Vai, pode falar Titi, grego na linha de frente Virando a madruga, criando uma era Criando uma era Criando uma era Chama Houston, temos um problema aqui Vem chegando Opala Black Trembalados MC De quadrada e gola Apolo, os engenheiros do Havaí Com meio 15 no colo Soldado do Andaraí Se essa rua fosse minha Eu plantava jacada ali Altos manho de mangueira Mangueira meu samba aí Já vendi manga na feira Hoje eu grave caraí Ablo com o pablo Bandeira o take Só sem chroma aqui Toca aqui Diretamente da puta que o pariu Brota em Jacarepaguá Vamo dominar o Brasil E o baile como é que tá Tá calmo de rivotril Mas se tem tiro brotar Vou descarregar o fuzil Explode nas caixas Ela sabe bem quem sabe falar no ouvido dela Ela sabe que põe fogo na festa Um quilo na linha de frente Um quilo na linha de frente mano Um quilo na linha de frente Um quilo na linha de frente mano Cê tá bom Cê tá please